Só Dança, empresa oficial do Youth America Grand Prix Brasil. Olá amigos da dança, ontem a chave esquentou, mas hoje o bicho vai pegar aqui em Nova York. Os brasileiros estão arrebentando. Vamos dar uma espiadinha no que tá acontecendo? Oferecimento, Só Dança, a marca do talento brasileiro no AGP de Nova York. Fui! Olá pessoal aí do Brasil, estamos aqui no terceiro dia já de competições do AGP, os brasileiros têm se saído muito bem, estamos muito felizes, esperançosos, acredito que teremos um saldo muito positivo na final da competição. A todos os anos que participo, tenho percebido muito o aumento da qualidade técnica, artística de todos os participantes e para nós professores, coreógrafos, é sempre muito bom, nos acrescenta muito, a gente aprende muito. E é isso, desejo muita sorte para todo mundo e que vocês aí no Brasil torçam junto com a gente, tá bom? Até mais! Uma boa aventura, eu sou diretora da da escola de dança de Uberlândia e a expectativa que esse ano é a melhor possível, eu acho que é um privilégio nós estarmos aqui, o mundo da dança se encontra neste evento e eu fico muito feliz por poder participar e espero que a gente consiga fazer o melhor. Meu nome é Eli Batista Junho, eu sou da escola de baléria Batista e o evento está sendo maravilhoso, está sendo uma experiência maravilhosa para mim, é muito enriquecedora para mim, a gente está tendo a oportunidade de competir com várias pessoas do mundo da dança e isso está sendo muito enriquecedor. Nós estamos aqui em Nova York, no IAGP e a expectativa é muito grande, os meus alunos estão muito ansiosos, hoje é o dia deles dançarem e eu torço para que corra tudo bem para eles, que eles saiam muito felizes do palco e procuram estar representando bem o Brasil e poder mostrar a nossa arte um pouco para vocês aí também. A expectativa de estar aqui em Nova York no Grand Prix é uma das melhores, é um evento muito grande, onde nós estamos podendo fazer parte dele, a gente aqui pode ver pessoas diferentes, culturas diferentes, dançarinos diferentes e trocar muita informação aqui, isso está sendo o mais importante para mim. Meu nome é Micaela, eu sou do Brasil, da Força Escola de Dança e é um grande prazer estar aqui dançando o Lute, é uma oportunidade muito grande, tanto de dançar perto dos melhores parados do mundo, tanto de dançando o Lute e poder mostrar o meu casamento também. Eu estou gostando muito e é uma oportunidade muito grande e espero poder aproveitar ao máximo. E aí, gostou? Gostou? E aí, gostou? É bom? Tremeu um pouco? Tem uns que tremer um pouco mais, pra mim. Tremeu um pouco mais pra mim. Gostou? É bom. Tremeu um pouco mais pra mim. Amém. 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 Só Dança. Empresa Oficial do Youth America Grand Prix Brasil. Só Dança, empresa oficial do Youth America Grand Prix Brasil.